E aí galera, tudo certo? Vamos ler então agora para mais uma Redação Modelo. Então, olho na tela agora. O problema do consumo excessivo de açúcar pelo brasileiro. Vinícius, não entendi o tema. Vamos ler de novo? O problema do consumo excessivo de açúcar pelo brasileiro. Aí você olha para um tema desse e fala assim, cara, o que eu falo sobre açúcar? Nem sabia que açúcar é um problema? Açúcar é um problema, galera. Eu vi esses dias que a OMS considerou o consumo de açúcar excessivo como um problema de saúde pública. Para você ter noção da quantidade de pessoas que fazem do açúcar o cotidiano. Que você acha que o mundo não pode sobreviver sem açúcar. Enquanto pode sim, as pessoas não são obrigadas a consumir açúcar. O açúcar é uma posição social, uma posição que tem prejuízos, causa obesidade, diabetes, etc. Vamos lá então agora ver quais são as palavras-chave desse tema. A palavra-chave desse tema é a palavra açúcar. Beleza? Beleza. Os comandos expressos e implícitos do tema são a palavra problema. Tem que assumir que é um problema, que não é uma opção, tá? É um problema consumir açúcar. Deixa eu ligar aqui essa luz aqui do lado. Liguei para tirar essa sombra aqui. A palavra consumo também é um problema. Beleza? É um comando expresso, né? Na verdade, consumo excessivo e brasileiro. Então, problema, consumo excessivo e brasileiro são comandos expressos que você tem que falar sobre eles no tema. Beleza? Na nossa redação. E comando implícito? O comando implícito, galera, desse tema, não tem muito bem um comando implícito, não. Na verdade, tem essa informação que eu te dei, né? Que, recentemente, a Organização Mundial da Saúde considerou o consumo excessivo de açúcar como um problema de saúde pública. E muitas crianças consomem açúcar o tempo inteiro. Consomem açúcar o dia inteiro. Porque é saboroso, porque é, inclusive, palatável. O cérebro fica viciado em açúcar. E você deve saber que o consumo de açúcar, a pessoa que fica em abstinência de doce, ela fica no mesmo nível de abstinência de entorpecentes, de drogas. Porque o cérebro, ele fica tão viciado em açúcar, que ele quer açúcar o tempo inteiro. Bora ver, então, essa relação agora. Desde a Antiguidade Clássica, a Índia ficou conhecida por produzir cana. Matéria-prima de onde era extraído um dos mais cobiçados produtos do mundo da época. Dois pontos, o açúcar. Entretanto, o consumo excessivo desse ingrediente representa grave problema de saúde pública. E, ao contrário do que ocorria na Antiguidade, não deve ser supervalorizado pela população. Antes, há de se repensar os hábitos alimentares, bem como a cultura de utilização desse ingrediente comum nas refeições. Vamos lá, então, ver. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar os passos, depois a gente vem dando nome para eles. Vamos lá. O primeiro passo dessa redação se chama abordagem do tema. Que está aqui, abordagem. Quando eu falo da origem do açúcar lá na Índia, na Antiguidade, olha que repertório bonito, né? Eu acho esse repertório tão lindo. Repertório para você colocar no teu flashcard aí, tá, galera? Então, esse cara aqui é a nossa abordagem do tema. Coisa bonita. Eu achei esse repertório legal. Você mostra quando foi criado. Não que foi quando foi criado, mas quando foi descoberto. Quando começou a produção de açúcar no mundo, na Índia. Beleza. Ele foi muito cobiçado na época. Inclusive, galera, o açúcar, na época, era considerado ouro branco. Porque ele tinha um potencial lucrativo muito grande. Entretanto, o consumo excessivo desse ingrediente representa grave problema de saúde pública. Não é que o açúcar era o problema. Que o consumo excessivo de açúcar era o problema. Ao contrário do que ocorria na Antiguidade, não deve ser supervalorizado pela sociedade. Ou seja, estou dando minha opinião aqui agora. Eu não quero supervalorizar o açúcar, assim como aconteceu na Antiguidade. Então, aqui é uma retomada, tá? Antiguidade é retomada. Antiguidade clássica, estou retomando aqui. Beleza? Beleza. Essa parte aqui é a tese. Falei que ia analisar tudo, depois ia dar um nome, mas não consigo. E aqui, galera, tem a nossa reflexão crítica. Aliás, nosso aprofundamento... Foi mal, porque eu estou estragado. Aqui, galera, vamos recapular. Aqui eu tenho nossa antecipação argumentativa. Há de se repensar os hábitos alimentares. Hábitos alimentares é o argumento 1. E a cultura de utilização desse ingrediente comum das refeições é o argumento número 2. Então, eu vou chamar esse cara aqui de antecipação argumentativa. O primeiro argumento que eu vou colocar, galera, é repensar os hábitos alimentares baseados no açúcar. E falar sobre a cultura de utilização desse ingrediente. Esse argumento é muito bom, tá? Então, fica com a expectativa dele, porque eu vou suprir essa expectativa que você tem, que é um argumento muito forte. Ok, galera? Muito bom. Vamos ver o primeiro argumento, então, sobre hábitos alimentares. De início, quando o organismo humano consome grande quantidade de açúcar, o fígado transforma o excedente em gordura. E o pâncreas libera maior quantidade de insulina. Ocorre que esses processos metabólicos se mostram nocivos a longo prazo. Dois pontos. A gordura produzida forma a tecido adiposo, cujo excesso causa o problema da obesidade. Inclusive, a imprudência no consumo desmesurado dessa substância pode promover resistência à insulina e desenvolver diabetes, doença que pode ser irreversível e levar à morte. Assim, a presença da sacarose do cotidiano brasileiro oferece mais riscos do que benefícios. Vamos, então, ver agora a análise dos elementos. O tópico frasal não tem, tá? Então, já começa com a fundamentação, já começa com o repertório. Eu falo que o organismo humano já é repertório da biologia. Quando ele consome grande quantidade de açúcar, o excedente é transformado em gordura. E o pâncreas libera insulina. Então, cada coisinha dessa vai trazer uma consequência pra mim. Então, quando o pâncreas, pá! Quando o pâncreas, quando o fígado, quando o fígado transforma o excedente em gordura, pra tecido adiposo. E quando o pâncreas libera mais insulina pra poder sintetizar o açúcar, é resistência à insulina e diabetes. Beleza? Bora, então, fazer essa análise agora aqui. Aqui a gente tem. Bora lá, então. Começar a fazer a minha argumentação. Mostrar quais são as consequências. Tem uma estratégia de argumentação que você viu lá no curso secreto de argumentação, que era a seguinte. Eu tenho que... Eu tenho, como é que é mesmo? Prever consequências. Desenvolver a minha capacidade lógica de prever o futuro. Prever consequências. Bora lá, então. Ocorre que esses processos metabólicos se mostram nocivos a longo prazo. A gordura produzida forma a tecida adiposo, cujo excesso causa o problema da obesidade. Aqui é aprofundamento argumentativo, tá, galera? Não é fundamentação mais, porque eu tô dando argumento. Eu tô mostrando o meu ponto de vista. Tô dando palavras com o juízo de valor. Que são esses aqui, ó. Nocivos. Beleza? Problema, excesso. Palavras com o juízo de valor, tá? E aqui, ó. Quando eu falo em gordura produzida, eu estou retomando o fígado. Beleza? Gordura produzida e retomada no fígado. Mas eu falei de duas coisas. Falei do fígado e do pâncreas. Bora falar do pâncreas agora. A imprudência no consumo desmesurado dessa substância pode promover resistência à insulina. E quando eu falo em resistência à insulina, eu falo da produção de diabetes. Eu falo da diabetes. E a produção, a resistência de insulina tem a ver com a produção excessiva pelo pâncreas. Sacou? Então, aqui tem dois repertórios, duas retomadas, e aqui tem várias palavras com o juízo de valor. Desmesurado, imprudência, irreversível. Palavras com o juízo de valor, tá, galera? Então, esse cara aqui é para o fundamental argumentativo. E bora fechar com a reflexão crítica agora. A presença da sacarose no cotidiano brasileiro oferece mais riscos do que benefícios. Puxa uma setinha para o lado aqui. Puxa uma setinha para o lado aqui e chama esse cara aqui de reflexão crítica. Esse cara aqui chama de fundamentação. Esse cara aqui chama de aprofundamento argumentativo. Ok, galera? Compreenderam, né? Peraí que meu computador deu um probleminha aqui, deu um probleminha aqui. Mas como essa nossa aula não tem corte, você já entende que não tem corte, então já voltou. Sob outra análise, agora preste atenção nisso, galera. Nesse argumento aqui, eu vou dizer que o Brasil, ele foi meio condicionado a consumir açúcar. Já o açúcar, ele foi imposto para a nossa cultura alimentar por questões históricas e econômicas. O Brasil foi um de maiores produtores de açúcar do mundo. Então, a nossa economia de até agora, até o início do século do século XX, até o início do século XX, antes do governo Vargas, era baseado na produção de cana-de-açúcar. República Velha, tu sabe disso, né? A nossa cultura, a agricultura açucareira, um país baseado na produção agrícola da cana-de-açúcar, foi por muito tempo, na verdade, até a República Velha, foi a produção do café, né? Mas o Brasil foi por muito tempo produtor de açúcar. Ainda é produtor de açúcar, mas a nossa economia vinha disso. Então, o brasileiro, ele se acostumou porque era fácil, era barato para o brasileiro e fazia parte da nossa rotina alimentar por imposição. Vamos lá então ver essa parada aqui agora. Sob outra análise, a cultura de consumo de açúcar prejudica a saúde da população. Existe uma cultura de consumo de açúcar. Nesse viés, desde o século XVII, a economia do Brasil baseou-se na produção agroindustrial da cana. Olha que coisa bonita de falar, né? A produção agroindustrial da cana. E naquele momento, houve forte incentivo do ouro branco, como ficou conhecido após o processo de refino, adquirido por todas as classes sociais. Todavia, esse costume enraizado desde o período colonial traz consequências negativas e o consumo desmesurado é considerado problema de saúde pública pela OMS. Assim, não é razoável que nas mesas brasileiras ainda seja comum esse perigoso ingrediente. Dois pontos, o açúcar. Bora lá então ver o tópico frasal. Teve ou não? Teve. A cultura de consumo de açúcar prejudica a saúde da população. Esse é o tópico frasal. A fundamentação, falou do século XVII, Brasil, baseando-se na produção agroindustrial da cana. Houve forte incentivo do ouro branco, como ficou conhecido após o processo de refino e etc. Todo mundo consumia do rico ao pobre. Do pobre ao rico. Então, aqui é o tópico frasal. Aqui em amarelo é a fundamentação. Ok, galera? Tópico frasal, fundamentação. E aqui na sequência, continua. Esse costume enraizado desde o período colonial traz consequências negativas e o consumo desmesurado é considerado problema de saúde pública pela OMS, que é meu aprofundamento argumentativo, tá, galera? Vamos ver quantas palavras com juízo de valor teve. Teve enraizado. Opa, peraí, galera. Peraí. Teve enraizado. Vou conectar de novo a canetinha. Bora conectar a canetinha de novo. Bora canetinha. Canector. Enraizado. Consequências. Desmesurado. Problema. Beleza? Então, várias palavras com juízo de valor nesse aprofundamento. Mas não tem palavra com juízo só no aprofundamento, não, tá, galera? Tem palavras também na reflexão crítica. Não é razoável que nas mesas brasileiras ainda seja comum esse perigoso ingrediente dos pontos açúcar. Aqui tem razoável, comum, perigoso. Perceberam? Palavras com juízo de valor na reflexão crítica. E a retomada tá aqui, tá, galera? A retomada do aprofundamento pra... A retomada do aprofundamento pra reflexão... pra fundamentação tá aqui, ó. Período colonial retoma aqui século XVII. Essa é a retomada do repertório. Beleza? Bora então agora pra conclusão. Pra que a sociedade modifique os seus hábitos cotidianos, portanto, as escolas devem combater o consumo de doces desde os primeiros anos da infância. Não é pra escrever desde cedo. Desde cedo é coloquial. É desde os primeiros anos da infância. por meio de projetos pedagógicos como oficinas capazes de mostrar e os impactos do açúcar ao organismo. É exemplo da obesidade e da diabetes. Essa iniciativa das autoridades escolares em conjunto com o Ministério da Educação teria a finalidade de desconstruir o culto ao açúcar iniciado na antiguidade clássica e perpetuada no Brasil Colônia. De sorte que em breve os indivíduos possam sufrir de uma alimentação menos calórica e consequentemente mais saudável. Vamos então ver agora os elementos dessa proposta. Aqui é o breve início. A proposta completa Não, peraí. O breve início aqui. Para que a sociedade modifique seus hábitos cotidianos portanto esse é o breve início. A proposta completa começa aqui. As escolas devem combater o consumo de doces e vai até o de sorte que. De sorte que a palavrinha é o conectivo de conclusão. Na verdade de sorte que é um conectivo de consequência. É um conectivo que dá a ideia de consecutividade consequência de sorte que. Eu gosto de colocar ele para iniciar o meu final feliz. Ok? E é o final feliz é esse cara aqui. Em breve os indivíduos possam usufruir de uma alimentação menos calórica e consequentemente mais saudável. Essa aqui então é a nossa conclusão. Tá galera? Em amarelo em amarelo em amarelo é o nosso breve início. Em verde é a nossa proposta completa. e em rosa é o final feliz. Vamos então ver agora os elementos da proposta? Rapidamente. Rapidamente. Se você está se você não conseguir acompanhar a minha fala dá pausa no vídeo então bota o vídeo para reproduzir mais lento. As escolas a gente devem combater o consumo de doces desde os primeiros anos da infância ação por meio de projetos pedagógicos como oficinas capazes de mostrar os impactos do açúcar ao organismo a exemplo da obesidade e da diabetes é o meio de ação o meio está grande porque ele está com detalhamento dentro. Detalhamento como oficinas capazes de mostrar os impactos do açúcar ao organismo humano primeiro detalhamento do meio segundo detalhamento a exemplo da obesidade e da diabetes usei detalhamento também usei obesidade e diabetes porque foram os exemplos que eu citei nos argumentos percebeu isso? não percebeu? então aqui eu dei solução para o argumento um lembra que todos os problemas tem que ser solucionados na proposta essa iniciativa das autoridades escolares é finalidade teria a finalidade de desconstruir o culto ao açúcar iniciado na atividade clássica e perpetuado no Brasil colônia essa é a finalidade tá galera? finalidade finalidade tá grande porque ela tem detalhamento aqui detalhamento é iniciado na atividade clássica e perpetuado no Brasil colônia detalhamento da finalidade então praticamente todos os elementos tiveram detalhamento menos o agente não tem problema não na verdade um único detalhamento é o suficiente só que eu tenho medo de corretor não perceber apenas um detalhamento então por isso que eu faço dois, três, quatro detalhamentos eu detalho vários elementos para o corretor não ter dúvida de que eu fiz detalhamento na minha proposta então galera essa aqui é a nossa redação sobre o consumo excessivo de açúcar ok? ficou assim a nossa análise ficou todo o colorido do nosso texto e eu espero de verdade que você tenha aprendido que você tenha entendido essa análise e vamos então agora para os nossos próximos vídeos e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti